E aí pessoal da Solucera, tudo bem com vocês? Tite na área dessa vez para um projetinho um pouco diferente. O Rafael Reis do Jogando um D12 me chamou para fazer uma primeira cena, uma introdução para uma aventura que vai se passar em um espaço. As orientações foram poucas, era realmente para estar utilizando a criatividade. E o sistema utilizado vai ser o Lasers e Feelings. E eu vou fazer uma introdução e depois vão ter três cenas, três partes. Uma delas comigo, outra delas com o Rafael Reis a princípio e outra eu ainda não sei quem fará. Então essa introdução eu vou fazer por vídeo, depois não sei como é que eu faço a outra parte. Ok? Ainda estou vendo por questões de tempo, volta às aulas, está bem corridão. Então, seguinte, ela se chama Space Jockey. Um estranho sinal. Seria um pedido de socorro? Ultimamente se tem pago bastante pelo resgate de pessoas e cargas perdidas. O que temos a perder? Estamos em três tripulantes e aparentemente a nave encontrada parece ser grande. Não temos tanto tempo assim para perder com isso. Caso seja apenas um arma falso ou coisa do tipo, vai ser problemático. Por isso vamos nos dividir e vasculhar essa nave rapidamente. Temos nossa própria carga para levar e essa a gente sabe que é a grana certa. Mas se der para fazer um extra achando alguma coisa nessa nave, já ganhei uma semana. Meu apelido é Neko. Impulsivo, mecânico, atributo 5 no Lasers e Filings. Logo na entrada da ala que eu fiquei responsável, percebo que a arquitetura da nave não se parece com as de metal grosso e quadradona, angular, que a gente está acostumado a ver. As cores são mais escuras e menos brilhosas. Seria alienígena? Não que a gente não esteja acostumado com esse tipo de coisa. Mas como esse universo é gigantesco, não é raro, apesar de também não ser corriqueiro, encontrar veículos, armas, apetrechos, que são construídos de materiais e formatos até então desconhecidos ou nunca antes pensados. Eu rolei antes então. Então, de quantas alas é composta a parte que eu preciso explorar, decido em fazer 5 mais 1 de 6, total deu 9. Informações importantes. A nave parece ter sido atacada por fora? Sim. Ela parece estar há muito tempo ali, nesse local? Não. E ainda parece ter fumaça e vestígios de algum ataque. Há comunicadores funcionais conosco? Não. Eu decidi que na verdade a gente levou comunicadores, deve ser óbvio que tem esse tipo de tecnologia nesse período, mas que por algum tipo de instabilidade, algum tipo de interferência, esses comunicadores não estão funcionando adequadamente. Então, esse é o cenário, essa é a ideia, esse é o gancho da aventura que nós três iremos jogar. E é isso. Valeu gente, um abraço e... Falou!